Olá pessoal, bem-vindo, bem-vinda de volta. Se você é nova, se você é novo por aqui, eu sou Angélica, eu sou terapeuta holística, trabalho com florais de bar, com tarô, com barato cigano. Caso você queira saber um pouco mais sobre o meu atendimento, queira marcar uma consulta para você, entra no link aqui embaixo na caixa de descrição. E nesse vídeo nós vamos conversar sobre a insatisfação e quatro arquétipos do tarô que podem te ajudar a ter mais consciência para vivenciar os seus desafios de uma forma mais consciente, tá? Bom, como é que a gente vai começar? Meu cachorro. Peraí, Tônica. Ok, voltamos. Então, a gente estava falando sobre insatisfação pessoal e como você vencer essa insatisfação, né, para melhorar a sua jornada, melhorar a sua vida. Bom, a insatisfação, ela pode acontecer por inúmeras, por inúmeros motivos, mas eu acho que um que é o mais forte, talvez, na grande maioria das pessoas, na vida da grande maioria das pessoas, é essa insatisfação de quando a gente deseja um futuro melhor, mas a gente não consegue visualizar o presente de uma forma positiva. Você está sempre querendo algo, buscando algo, esse algo, às vezes, não chega num tempo que você desejava, que você deseja, e aí você está sempre insatisfeito com o que você tem agora. Eu resolvi falar para vocês sobre isso porque eu fiz recentemente uma leitura de registros acásticos para mim. E uma das coisas que apareceram na minha leitura como mensagem no meu superior foi apreciar o momento presente, apreciar o que eu tenho no agora, para conseguir ter um futuro melhor, né, e muitas vezes eu me pego mesmo não conseguindo apreciar esse presente, que é uma das coisas mais principais, importantes da lei da atração, por exemplo, né, e visualizar só um futuro melhor e criando uma certa insatisfação no momento presente. E isso vai levar a cada vez mais insatisfação, que vai deixar a gente cada vez mais distante daquilo que a gente deseja criar na vida. Então, a insatisfação, ela pode ter para a gente duas vertentes, dois pontos. Ela pode ser tanto uma mola que impulsiona, por exemplo, se eu estou insatisfeito ou insatisfeita com a minha profissão, eu vou estudar coisas novas. Então, pode ser uma mola que impulsiona, mas também pode ser uma âncora que puxa para o fundo, porque se a gente ficar sempre ali, apresentando insatisfação, mas não fizer nenhum movimento para mudar essa questão, nós vamos ser tragados para o fundo, ficaremos presos numa insatisfação infinita, né, que talvez nunca passe, porque nós não estamos nos movimentando. Movimento é muito importante na vida. E nesse livro aqui, ó, O Poder da Honda Barney, é um livro bem interessante que eu trouxe para vocês, que fala exatamente sobre essa questão da gente conseguir manter a gratidão pelo momento presente. Se vocês ouvirem um barulhinho aí, é o meu cachorro que voltou, tá, mordendo aqui uma garrafa pet, e talvez ele faça um barulhinho, mas a gente segue aqui, né, vendo sobre o livro. E aí, tem o primeiro, a primeira página aqui que ele fala um pouquinho sobre o que é o poder, né, que é essa característica da gente de apreciar o que existe, ele fala o seguinte, se você identificar mais coisas negativas do que positivas em sua vida, então algo está muito errado e você sabe disso. Então, nós precisamos trabalhar, né, essa questão da gente começar a ser mais satisfeitos, a vermos mais pontos positivos na nossa vida, que isso vai trazer essa diminuição, né, dessa insatisfação. Por isso, eu recomendo a leitura desse livro, O Poder da Honda Barney, que eu estou relendo nesse momento, eu já tinha lido há muito tempo atrás, e eu acho que vale a pena ter esse livro como o manual mesmo, de cabeceira, para sempre que você estiver se sentindo insatisfeita, insatisfeito, você retornar para a leitura desse material, porque ele é muito bom. Mas, além disso, eu trago para vocês hoje quatro arquétipos do Tarot, que podem te ajudar a ter um pouco mais de consciência em relação à insatisfação e trabalhar esse movimento na sua vida através dos símbolos do Tarot. O primeiro que eu vou trazer para vocês, que eu estou utilizando, inclusive, é a estrela. Sempre que você estiver insatisfeito, insatisfeita na vida, é muito interessante você trabalhar a energia da estrela, que é aquela energia de aceitar e confiar que o melhor virá para você. Então, sempre que a gente está insatisfeito com o momento presente, a gente tem que acreditar que o melhor está por vir e que nós merecemos o melhor. Então, é aquela sensação de, ok, é isso que está acontecendo, mas eu sei que tem algo melhor para mim. E, para isso, você precisa se concentrar na sua fé, no que você acredita e se sentir uma pessoa que está sendo amparada pela espiritualidade, por aquilo que você acredita, que tem um caminho muito bom para você lá na frente, mas você precisa continuar confiando. E aí a gente vem para a segunda parte, que é trabalhar com a energia da carta da força, que é aprender a domar os pensamentos e aquilo que é sombra dentro de mim. Então, a carta da força, ela fala muito para a gente conseguir dominar essa fera, esses vícios, esses pensamentos negativos. Então, eu preciso ter fé, confiança, mas eu preciso calibrar a minha mentalidade para que ela seja mais positiva, para que eu consiga enxergar as bênçãos no meu dia a dia. Mas, para isso, eu preciso controlar os pensamentos e emoções que me colocam nessa insatisfação constante e que não permitem que eu aproveite o momento presente. Então, eu preciso ter fé lá na estrela, aceitar, confiar, e eu preciso domar esses meus pensamentos que o tempo inteiro estão me jogando com uma âncora lá para o fundo do poço. Entende? Então, a carta da força, utilizada como arquétipo, ela vai trazer para a gente a mensagem de você consegue controlar os seus instintos e os seus pensamentos negativos. Entendeu? Então, a gente vai trabalhar aqui aceitando o presente, né, de uma forma a ter fé que o melhor virá. Em segundo, a gente vai trabalhar essa capacidade que nós temos de identificar e controlar os nossos pensamentos negativos através da carta da força. E aí, a gente vem para o oito de ouros, que é continuar trabalhando da maneira que nos é importante. Eu preciso continuar trabalhando naquilo que eu desejo criar, naquilo que eu desejo viver. Eu não posso parar, eu tenho que continuar trabalhando duro. E o oito de ouros é muito uma carta de trabalho, né, de trabalhar para o sucesso, de não desistir. Eu não sei se vocês conseguem ver nessa carta aqui, do Buscadores da Luz, ela tem uma vela bem aqui, ó. Deixa eu tirar a luz aqui, tá vendo? Ela tá olhando em direção da vela. Então, é a gente olhar para essa chama que nunca apaga, para a luz do nosso momento, do nosso trabalho. A gente tem aqui, ó, uma loivera, não sei se vocês estão vendo? Uma babosa, que significa no Feng Shui, proteção. A gente tem que continuar nos protegendo mentalmente para continuar esse trabalho de criação. Essa planta também, eu até pesquisei sobre ela. A loivera, ela fala sobre abundância e prosperidade. Então, não é à toa que ela está aqui nessa carta do oito de ouros, né, no Feng Shui. Então, eu preciso olhar para a luz da minha situação, do meu trabalho, seja ele qual for, continuar trabalhando e criando, olhando para a luz desse trabalho, protegendo a minha mentalidade e crendo na abundância que virá para mim a partir desse movimento. Então, é importante que a gente tenha, sempre que a gente está ali insatisfeito, insatisfeita, essa noção do como a gente sai dessa situação. E, por último, a gente vai trabalhar com o nove de ouros, que é o sucesso, que é o merecimento. Então, quando eu percorri essa estrada anterior, a estrela, a força, o oito de ouros, consequentemente eu chego no nove de ouros, que é a harmonia, que é o sucesso, que é a felicidade. De ter feito uma caminhada longa, dura, que me trouxe desafios, mas que eu consegui vencer a partir do olhar para dentro de mim. Nessa carta aqui do nove de ouros, a gente tem o gavião, né, que fala sobre a constância, a disciplina. Eu fui constante, eu fui disciplinada, por isso cheguei onde deveria ter chegado. Então, esses arquétipos do tarô, eles vão te ajudar se você colocar eles aí na sua proteção de tela, na sua mesa de trabalho, você meditar neles quatro, todos os dias, quando você estiver se sentindo insatisfeita, insatisfeito, eles vão te ajudar a ter consciência do momento presente. Vão te ajudar a buscar o melhor dentro de si, através desses símbolos, das mensagens que o tarô traz. Então, você vai trabalhar essa sua insatisfação através de ferramentas conhecidas que vão te ajudar a transformar essa insatisfação de âncora que puxa para baixo para a mola que impulsiona, entendeu? Então, você vai trabalhar esses quatro arquétipos e essas quatro energias. A estrela, a força, o oito de ouros e o nove de ouros. Lembrando que, quanto mais você se alinha, você alinha a sua energia com a apreciação, mais o universo entrega para você o que você deseja. Então, quanto mais a sua energia estiver alinhada com o seu poder interno, com aquilo que é bom em você, mais o universo vai trazer aquilo que você precisa, aquilo que você deseja para a sua vida. Bom, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido como trabalhar essa insatisfação através dos símbolos que o tarô nos dá. Lembrando que não é um processo mágico, é um processo de conscientização. É olhar para a imagem, o que ela desperta em mim e, através do que ela desperta, eu trabalhar essas sensações despertadas no agora. Então, por exemplo, quando eu olho para a estrela, eu penso em esperança. Então, eu vou esperar um pouco mais. Eu vou ter um pouco mais de confiança na minha jornada, na minha vida. Quando eu olho para a força, nossa, eu estou pensando muito negativo, eu estou reclamando demais, eu estou deixando que essa fera, que esse leão, domine os meus pensamentos. Então, eu vou limpar essa fera dentro de mim. O oito de ouros, eu vou continuar trabalhando, focando na luz, focando no meu trabalho, no meu melhor. E o nove de ouros, com disciplina e constância, eu sei que chego lá e saio dessa insatisfação. Isso pode ser um movimento que se repete na vida. Então, por isso, a gente tem que estar sempre com essa carta na manga. Sempre que eu sentir essa insatisfação constante chegando, eu vou lá e trabalho essas energias. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. Essa é a ferramenta que eu uso para mim quando eu estou insatisfeita e que eu estou vendo que eu estou atrasando a minha manifestação de alguma forma. E eu espero que você possa utilizá-la também e faça bom proveito das informações de hoje aqui nesse vídeo. A gente se vê, então, no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.